Mas que escândalo, hein? Hoje você tá, hoje você tá, eu vou te falar, eu te daria, não ovo de páscoa, eu te daria uma coleção de lojas de ovos de páscoa, de ovos de páscoa. Menino do rio. Qual que é a bomba do dia, Fabíola Raimbert? Olha, você não vai acreditar, quem tá namorando? Quem? Quem? Ela é ex-mulher de um sertanejo muito famoso. É mesmo? Bom, daqui a pouco você vai falar. Bafa essa história. Daqui a pouco também tem celebridade fotografada na noite, é isso? Tem, tem, teve uma celebridade que foi fotografada com uma funkeira. Mas você vai revelar? Um apresentador muito famoso. Você vai revelar tudo? Eu vou revelar tudo, hoje eu vou falar tudo, hein? Mas eles estão se pegando? É isso que eu quero descobrir. Quando a Fabíola entra no circuito, quem é o casal que divulgou fotos da Lua de Mel? Ai, o latino. Ah, mas é tudo que eu queria ver agora. O latininho, olha. O que a gente mais quer saber da Lua de Mel dele lá em Dubai. Bonitinho. Você viu que ele tava com uma foca? Não entendi. Uma foca? Era uma foca. Ali é uma foca. Como assim foca? Ah, não é uma foca ali no meio? Eu acho que é uma foca. Olha que bonitinho. Onde foi essa Lua de Mel? Dubai. Em Dubai? Que coisa. E foi legal? Ah, olha lá a carinha deles. Estão felizes. O que eles fizeram na Lua de Mel? Eu acho a foca mais feliz que eles. O que eles falaram na Lua de Mel? Ah, tá bom lá, né? Ali, ó, bonitinhos. Ó, o gamelo. Gracinha. Olha só, que gracinha. Que gracinha o latino, hein? Muito bem. Fabíola, quem não morreu? Anitta. O Michael Jackson. Anitta. Eu, você. É o seguinte, surgiram notícias de que o MC Catra teria morrido. E o cara, ele ficou muito bravo porque ele não morreu coisa nenhuma. Ele até deu uma declaração. Ah, ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Olha lá, eu não morri, tadinho. Ele disse o seguinte, que ele tem 26 filhos, 4 mulheres e várias famílias pra criar, né? Muita gente pra criar, pra cuidar, dependendo dele. Que é sacanagem o pessoal ficar inventando que ele morreu. Ele falou que o pessoal tem que ir namorar ao invés de que vai inventando essas coisas. Olha, daqui a pouco, quem é a celebridade que foi fotografada na noite? A Fabíola falou que eu não vou gostar dessa notícia, que eu vou ficar bravo. Não sei. Ah, eu não posso fazer nada. Eu vou publicar. Vocês não deixaram de falar que eu ponho no meu blog. Não, você tem uma liberdade aqui pra falar de tudo que você quer. Quem é que foi flagrado com uma famosa na noite? É foto minha. É uma foto sua. Mas qual o problema? Ah, eu quero, é legal. Qual que é a notícia? As pessoas adoram saber sobre você. Vocês me perguntam tanta coisa. Ontem, inclusive, eu tava chegando na festa do nosso querido Júnior Mendes, não é? As amigas do Júnior prepararam uma festa. O Júnior que é o maquiador das estrelas aí, não é? Das novelas. Inclusive, tava lá a irmã da nossa Sabrina Sato, um beijão pra ela. Mas o... Cadê a foto? Que foto que é? Depende, tirei tanta foto ontem. É uma foto sua com uma pessoa que se zoa um pouco. Que zoa? É, com o nariz dela. A Anitta? É. Mas eu achei que ela ficou muito mais bonita do que antes. Ficou mesmo, né? A gente já falou isso. Ah, tá aí, olha lá. Rolou? Ficou? Rolou o quê? Rolou. Rolou o quê? Eu vi as pessoas perguntando na rede social, assim, e aí? É, agora o bate não perde tempo. Deixa a foto com a Anitta, deixa a foto com a Anitta, por favor. Olha só. Não, não. Não, a Anitta. A Anitta. Você pegou? Que peguei o quê, Fabiola? Minha amiga, a Anitta. A Anitta, eu falei pra ela que é uma das primeiras oportunidades que ela teve na carreira. Foi no meu programa lá no Rio de Janeiro. Quando a Anitta estava começando. E a assessora nos ligou falando, leve essa menina porque ela dança igual a Beyoncé. E aí eu levei a Anitta, para com essa brincadeira que é sem graça, que é sem graça essa brincadeira. Sabe por que ela está parecendo o Michael Jackson? Uma ficou melhor, eu acho. Na foto, tá. Aliás, eu fiquei sabendo uma do Michael Jackson quando era vivo, que eu vou contar amanhã. Eu vou contar amanhã.